You better turn up You better be there when I shake Watch me rocking if I can't stop If I should fall, just go ahead Fala galera, Toro Games BR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio da nossa Weekend Master League com o Atlético de Madrid, rapaziada Se você ainda deixou seu like, só apertar o botãozinho lá do joinha ajuda pra caramba o canal, cara Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes aqui nesse vídeo, beleza? Se você ainda não me segue nas redes sociais aqui embaixo está o link Facebook, Twitter e Instagram é por lá Facebook e Twitter, geralmente eu faço a maioria das votações aqui da nossa Master League e na terça-feira começa o nosso modo carreira com o FIFA 18 Falando nisso, se você ainda não votou no nosso time aqui embaixo está o link da votação do nosso time do modo carreira beleza, rapaziada? Nesse episódio aqui a gente vai jogar 3 jogos contra o Levante e depois os 2 jogos pela Copa do Rei contra o Alcorcon o jogo de ida e o jogo de volta Vamos avançar aqui o tempo então e vamos jogar contra o Levante tentar mais uma vitória aqui na Liga BBVA Nosso time está zeradinho aqui Griezmann, Paulo Dybala Lembrando que o Dybala ainda não conseguiu fazer o primeiro gol pela equipe aqui do Atlético de Madrid Vamos ver se a gente consegue desencantar o Dybala nessa partida aqui Esse uniforme aqui está meio que confuso, hein, cara? Os dois vermelho e azul Vamos dar uma olhada no 2 do Levante aqui, ó É, já fica menos pior, né? Azuzinho ali, ó Beleza, dá maravilha Azuzinho Contra o nosso uniforme Bonito Esse primeiro uniforme nosso aí Bora pro jogo, rapaziada! Estamos ao vivo aqui no estádio do Atlético Estamos ao vivo aqui no estádio do Atlético de Madrid O Vanda Metropolitano Vocês estão vendo aí o Ascensio Camisa 4 É, galera, não vou conseguir mudar a camisa dele agora Só na próxima janela de transferências Pois aqui no PES Você só consegue alterar os números Durante a janela de transferências Eu não sabia disso Pois desde 2009 Quando jogava o PES Beleza, rapaziada? A torcida tá bombando aqui no Vanda Metropolitano O nosso time de bala vai tentar desencantar Fazer o seu primeiro gol, cara De bala tá difícil desencantar, hein? Olha o nosso time tá monstrão, hein? Olha esse quarteto aí de ataque, rapaz Ascensio, Griezmann, de bala e carrasco Vamos embora pro jogo, né? Vamos embora pro jogo Vamos pro que interessa Vamos tentar fazer o nosso golzinho E ganhar essa primeira partida aqui desse vídeo Vamos lá, afasta daí Afasta daí Cabeceou, sobrou ali Tira a bola, cara Tira a bosta Maluco do céu Aquela boa e velha Cagada na zaga, né? Ninguém sabe o que tá acontecendo A bola bate em um, bate no outro O cara tentou lidar de calcanhar, cara Ô, Roger Você tá me tirando, né, Roger? Você é o bichão mesmo, hein, doido Nossa, perdi a bola de novo Aí chutou, desviou Vai lá o Black Boa Griezmann Vai bater Uh Defesaça, cara Que paulada do Griezmann Mesmo com a perna direita ali Que não é a mais forte dele Foi uma defesaça do goleiro ali Se não me engano É o Raul, cara Olha que defesaça, mano Quase que a gente abre o placar aqui já O cara era muito mais forte que o Griezmann ali Não conseguimos ganhar na corrida, rapaz Ah, se ganhamos na corrida Mas não ganhamos no jogo de corpo, né? 0x0 aqui contra o time do Levanta Tá errado escrito aqui Depois eu vou arrumar esse escrito aqui, hein Como vocês sabem, né? Os times aqui foram arrumados por Pet, né? Então aqui dá Levanta Então vamos aqui Depois a gente arruma aqui o Levanta Passou errado Marcou o Asensio Tentando puxar o contra-ataque Griezmann Bateu Paulo Dybala tentando puxar o contra-ataque Cortou aqui pra trás Voltou Vai cruzando na área O Asensio Que cruzamento horrível, Asensio Pelo amor de Deus Porra, pelo amor Dybala meteu aqui pra Griezmann Vai passar O Asensio Passa pra frente, irmão Se cria vergonha é sua cara Carrasco roubou a bola Bateu de fora da área Forte demais, cara Galera, vamos aproveitar aqui Fazer a substituição Vamos ver como é que tá aqui os Os rapazes É, bicha Vamos ver aqui, ó O Carrasco tá morto Ele e o Dybala Tá os dois podre Vamos colocar o Gaitan E vamos colocar o Correia aqui já E lá no meio campo Eu vou tirar o Saul E vou colocar o Goretzka Tá aí já entrando Nossos três jogadores Já descansados Vamos tentar Biclacar contra o Levante Filipe Luiz Meteu pra Gaitan Vamos lá Vamos pra cima Vamos tentar cruzar na área Vai, Gaitan Cruzou Não tem ninguém Pra cabecear a bola, mano Sobrou pro Goretzka Dominou Bateu Gol Gol Golaço Gol É de Leon Goretzka O jogador que veio do Schalke 04 Meteu o primeiro gol dele com a camisa do Atlético de Madrid Rapaziada Dominou aqui, ó Já bateu um pedardo de fora da área Deu na trave e entrou Cara, eu gosto muito do Goretzka Eu queria deixar muito de titular Mas eu não sei quem que eu tiraria O Koke ou o Sal Acho que eu tiraria o Koke, cara Que golaço Toda vez que o Goretzka entra na partida Ele entra bem Gaitan Puxando aqui pela ponta esquerda Vai tentar um cruzamento lá na área, hein Vamos lá, vamos lá Ah, caramba Que cruzamento horrível, Gaitan Se queria, o Borgona é sua cara Fim de jogo, rapaziada 1x0 pro Atlético de Madrid Quase que a gente estava amargando mais um empate aqui Lembrando que a gente empatou a última rodada pela Liga BBVA Mas graças a Deus conseguimos ganhar do time do Levante 1x0 Golaço do camisa 14 Goretzka Joga muito, cara Esse meio campista joga muito Que viu do Schalke 0x4 Cinco chutes contra três Melhor jogador da partida Ué, acho que o melhor jogador da partida foi substituído, né Então beleza Barcelona 3x1 no Real Bet Sevilha 2x0 Las Palmas empatou com Girona Espanhol venceu por 2x0 O time do Málaga Continuamos ali na terceira colocação Com 16 pontos empatados com o time do Barcelona E depois tem o Real Madrid com 18 pontos Na primeira colocação Lembrando que os três primeiros ainda não perderam o jogo Nem o Barcelona, nem o Real E nem o time do Atlético de Madrid Que é o nosso time aqui na Master Liga Esse é o relatório do desenvolvimento dos seus jogadores Marco Asensio está melhorando muito no momento Controle de bola subiu para 90 Habilidade ofensiva para 83 Resistência para 78 E passe rasteiro para 86 Beleza, Marco Asensio subiu bastante aí Subiu ali, ó De overall para 84 Muito bem, Marco Asensio Já está evoluindo, rapaz Assim que eu gosto, hein Agora a gente vai jogar pela Copa do Rei da Espanha Contra o time do Alcorcón Vamos jogar aquela ida e volta Beleza, rapaziada? Marco Asensio está em ótima fase Um pouco mais de tempo em campo Pode ser o que ele precisa para se montar Cara, se eu deixar ele mais tempo em campo Só se eu deixar ele de noite Fica direto até a hora do jogo Porque ele já começa de titular, cara Os jogadores que representam seus países Nos amistosos internacionais Acabaram de voltar Tome muito cuidado ao usá-los Pois eles ainda podem estar muito cansados Vamos ter que dar aquela olhada na rapaziada Ver se tem alguém cansado, né, mano? O que a gente tem no escritório aqui, ó? Tem alguma novidade aqui, ó? Esse é o lugar para refletir sobre sua carreira E aqui para planejar como vai ser no futuro Beleza Temos aqui coleção de troféus Oferta de técnico Se algum time tentar contratar a gente Eu acho, né? Meus jogadores favoritos Que se eu não me engano é o Oblak Isso mesmo, ó Oito partidas Zero gols Obviamente, né? Vamos aqui então jogar contra o time do Alcorcón Pela Copa do Rei da Espanha, rapaziada Pela primeira fase ainda da Copa, né? Vamos ver se tem alguém... Não, não uniforme, né? Vamos ver se tem alguém cansado, moço Vamos ver se tem alguém cansado aqui, ó O Grismo é o cara que mais está cansado, mano Aliás, os três atacantes nossos, né? Vou dar uma chance Para o Gaitan começar aqui Vou dar uma chance para o Dibala jogar atacante E o Correia vai começar lá na ponta direita E aqui o Goretzka vai começar jogando também, rapaziada O Oblak está meio cansado, está cacetinha para baixo Vamos dar uma chance para o Areola que veio do Paris Saint-Germain jogar, rapaziada Bora para o jogo! Estamos ao vivo aqui do Vanda Metropolitana Para a partida da Copa do Rei da Espanha Ante Atlético de Madrid e o time do Alcorcón A Areola, camisa 1 da nossa equipe Vai fazer a sua estreia Jogando o primeiro jogo aqui na Espanha, rapaziada Ele que veio do PSG Ainda não fez a sua estreia no gol Tem apenas 24 anos E é uma grande promessa que o nosso time contratou, hein? Cara, esse estádio novo do Atlético de Madrid Está lindo demais, rapaziada Gaetan, Correia Paulo Dibala ganha a chance ali como atacante Vamos mexer o Dibala, desponta E consegue fazer o seu primeiro gol Bora para o jogo, rapaziada Atlético de Madrid tentando puxar o contra-ataque Depois do Jimenez roubar aquela bola bonita Correia passou por cobertura Vamos lá, Dibala Ah, maluco, o zagueiro chegou antes Vamos lá, vamos roubar a bola Tira, tira, tira Não deixa chutar, mano Não deixa chutar, bateu Nossa, que golaço do Marco Sangali Maluco do céu Que golaço, rapaziada, hein? Cara, deixou o cara dominar sozinho na área É gol, não adianta Não tinha nem que o Areola Areola Não sei como é que pronuncia o nome desse jogador certinho Do nosso goleiro Areola Nossa, cara, o cara dominou sozinho, cara Olha O que você estava fazendo aí, hein? Godinho Jimenez Eu estou sentindo uma treta Está dormindo os dois, pô 1x0 já para o Alcorcón Já começamos aí em desvantagem na Copa do Rei da Espanha Vamos tentar virar essa partida, rapaziada Vamos tentar virar essa partida Porque o jogo é em casa A gente tem que vencer Nossa senhora O Ascensio, pelo amor de Deus, né, irmão? Para com essa porra Ascensio Paulo de bala está ali na frente Está abrindo para o Ascensio Vai lá, Ascensio Olha o gol Defesaça do goleiro, mano Passou por cobertura Vai, Godinho Acorda, irmão Será que desgraça? Eu quero dormir, porra Olha o contra-ataque do Alcorcón De novo, sangar e livre Vai, Jimenez Boa, Jimenez Saú Bateu de fora da área O goleirão pegou Tira a bola daí, cara Não sei o que essa zaga do Atlético está fazendo, irmão Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu, não estou sabendo Afasta daí, afasta daí Afasta daí Tira a bola daí Não deixa cagada, não Vamos puxar o contra-ataque Agora é a hora Meteu lá na frente Eu não acredito que o juiz acabou agora, cara Porra, pelo amor 1x0 para o Alcorcón Bem na hora do nosso contra-ataque O juiz resolveu finalizar a partida, cara Não estamos bem Apesar de ter dado 4 chutes no gol E eles só deram um chute Que foi um belo chute no canto do Areola ali, cara Vamos lá, afasta daí Porra, cara Não tinha ninguém para se afastar a bola, não Não deixa o chutar Passou ali na entrada da área Vai invadir a área Bateu O Areola Você não pega uma bola, irmão O que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz Tenha calma Você está impossível 2x0 já para o Alcorcón Cara, aqui no PES Está muito difícil Essa dificuldade estrela, rapaziada O que é isso? Gol do Penha Leva em conta que eu não jogo desde 2009 o jogo, hein, galera Rapaziada Gol do Penha 2x0 já para o time do Alcorcón Que vergonha, cara O time da segunda divisão da Espanha Metendo 2x0 aqui no Atlético de Madrid Em casa O Areola também não pega uma bola Acho que ele tem uma pedra de cimento amarrada no pé Porque ele não consegue pular, ó Ele só cai para o lado, cara Se liga nessa, ó Ele não vai pular Ele só vai cair para o lado, ó Olha lá Caiu para o lado Eu estou brabo, mano Vamos tentar fazer uma alteração aqui Ver se melhora alguma coisa, rapaziada Não está dando certo aí nosso ataque Paulo Dybala não está bem Vamos colocar o Vieto Vamos colocar o Griezmann aqui na frente E vamos trocar aqui, ó Tirar o Marco Ascensio Vamos colocar o Goretzka E vamos colocar o Koke lá no meio Goretzka Passou para Vieto Meteu lá na frente o Saúl Está difícil Voltou para Goretzka Vai bater ele fora da área Vieto Bateu de fora da área Defesa do goleiro Griezmann Passou aqui no meio para Vieto Está difícil Caramba Você bate mesmo, hein, tio? Não Perdemos Paul Corcon Fomos humilhados pelo time da segunda divisão da Espanha Aqui na Copa do Rei 2x0 Cara, eu não sei o que se passa O Dybala não está se adaptando aqui em Madrid É falta de remédio Fraqueza E eu estou sinceramente pensando até em negociar ele no meio do ano Tentar trazer outro ponto à esquerda Outro ponto à direita Pois o Dybala não está encaixando na equipe não, rapaziada Não está conseguindo desencantar E não está jogando muito bem Vou tentar até trocar a formação Eu vou tentar voltar para aquela formação que a gente usava Com dois atacantes para ver se o Dybala consegue desencantar E cara, 2x0 para o time da segunda divisão Não, isso daí não pode acontecer não, cara Aqui é Atlético de Madrid, rapaziada Não pode perder não Esse é o relatório de desenvolvimento sobre a beleza Marco Asensio melhorou o chute colocado para 78 Marco Asensio está subindo bastante aí Vamos jogar a segunda fase Jogo de volta na casa do Alcorcão É obrigação fazer pelo menos 2x0 para levar para a prorrogação Bom, galera, vamos jogar o jogo de volta contra o Alcorcão Precisamos de 2x0 pelo menos para levar para os pênaltis, rapaziada Dei uma alterada aqui no plano de jogo Deixei quatro caras lá na frente O Asensio aqui armando a jogada Vou até colocar o Asensio um pouquinho mais para frente A gente precisa do placar urgente, rapaziada Precisamos urgente do placar Não tem o que a gente fazer Vamos deixar até o Saúde e o Volante Para ficar um pouquinho mais recuado ali E vou trocar o uniforme Vou colocar aquele uniforme nosso Meio que... parece um exército Meio manchado ali, ó Vamos lá, ó Isso mesmo Bora para o jogo, rapaziada Bora para o jogo Estamos aqui no Santo Domingo A casa do Alcorcão Para o jogo entre Alcorcão e Atlético de Madrid Na primeira partida O time da segunda divisão Fez 2x0 na nossa equipe, rapaziada 2x0 Precisamos urgentemente de dois gols Pelo menos um golzinho logo no primeiro tempo Para mostrar que a gente não veio para brincadeira aqui não Para mostrar a força do Atlético de Madrid Vamos, beijo de bala Consegue desencantar Aí está o goleirão O Castro, camisa 1 Que pega muito no gol do Alcorcão Tira a bola aí Alcorcão tentando fazer o dele Bateu Bobo lá aqui Alcorcão já começou perigoso, rapaziada Angel Correa Vamos lá de bala Passa lá na frente Passou para o Paulo de bala Camisa 21 Está tentando achar espaço Passou para Griezmann Olha o gol 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 Boa Griezmann Nem comemora Vai lá pegar a bola mesmo, rapaziada Vai lá pegar a bola O Griezmann aqui O cara é seriedade O cara é sério Já foi lá pegar a bola e falou Volta, volta, volta Está 2x1 com os caras ainda Não tem que comemorar nada não Olha o tic-tac aqui Olha que tic-tac lindo Paulo de bala Tentou achar o jeito Passou bonito ali de leta Para o Griezmann Bolaço 1x0 Bora, bora, bora De bala Vai bater ele fora da área Por cima do gol do Castro Paulo de bala Está tentando fazer Seu primeiro gol Mas não está conseguindo Desencantar, rapaziada Vamos lá de bala Eu confio em você, mano Eu sei que você joga muito, mano Olha o contra-ataque Carrasco Passou ali por cobertura Para a Griezmann Não foi lá esses passes Não foi lá a maravilha do mundo Griezmann cruzou Cabeceou Gol 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 Angel Correia Angel Correia, galera Gol É do camisa 11 Conseguimos no primeiro tempo Já tirar a diferença De 2x0 Está tudo igual agora No agregado 2x2 Eu falei que esse uniforme Estilo do exército Meio manchado Muito legal Rapaziada Acho que o uniforme mais bonito Do Atlético é esse daí Olha lá O Griezmann conseguiu virar E o Correia Cabeceou no cantinho Do goleiro Castro 2x2 Tudo igual Lá vem o Alcorcão No contra-ataque Meu Deus do céu Conseguiu cruzar na área Não deixa bater Bateu O Black Boa Ascensio Passou ali Paulo de bala Ajeitou Correia bateu Forte E goleirão pegou Angel Correia Meteu aqui para Juanfran Vamos lá Juanfran Cruzou na área Cruzou Griezmann bateu Na zaga Cara Precisamos tirar esse 2x0 Precisamos ir para 3 logo Cara Porque senão vai para a prorrogação Paulo de bala Bateu o escanteio Bateu Quase um golaço Do Carrasco Mano Tentou imitar o Griezmann Naquele golaço de voleio E quase que deixou O dele ali O Carrasco Camisa 10 Fim de primeiro tempo Galera 2x0 Griezmann e Correia Fizeram os gols Do Atlético de Madrid No agregado Está tudo igual 2x2 Precisamos Fazer o terceiro No segundo tempo Rapaziada Precisamos Deu certo aí Pelo menos nosso time Com 4 atacantes Praticamente 7 chutes Contra 2 Do Alcorcão Que foi perigoso Se a gente levar um gol Do Alcorcão aqui O jogo vai ficar difícil Vamos para o segundo tempo Vamos em busca Do nosso terceiro gol Quem sabe Terceiro, quarto aí Vai Saúl Passou lá no meio Para Griezmann Girou Bateu Travado Foi falta no Saúl Sobrou quase Que o Griezmann Faz o dele no rebote Mas foi falta no Saúl Ali atrás Mas tudo bem Tem que ser vantagem Porque o Griezmann Quase deixou o dele O segundo dele Na verdade Estamos em busca Do terceiro Mas está difícil O goleiro pega Muito do Alcorcão É muito bom Esse Castro Está 70 minutos De jogo Vou aproveitar E fazer uma substituição Cara Vamos dar uma olhada Aqui Nossa O carrasco Está horrível Aqui Vamos colocar o Gaitan De bala Está cansadérrimo Vamos tirar o de bala Colocar o Vieto Também O Griezmann Também está meio cansado Mas o Griezmann Vai ter que aguentar Cara O Saúl Vou trocar pelo Goretzka Griezmann Girou Bateu Castro Defendeu de novo Marco Asensio Passou para Griezmann Vai bater de fora da área Camisa 7 Castro Pegou bem de novo Está sempre bem posicionado O goleiro Esse é o bichão mesmo Doido O Alcorcão Nossa O Godinho quase desfiou Ali para dentro Fim de jogo 2 a 0 Para a nossa equipe Aqui Na casa do Alcorcão Está tudo igual No agregado Cara 2 a 0 Segundo tempo A gente não conseguiu Fazer o gol Apesar de 15 chutes Do gol Caralho Eu sou um merda Menor Tudo bem que eu estou chutando Da onde tem espaço Ali Pois a gente precisa Do gol Vamos para a prorrogação Então Primeiro tempo Da prorrogação Aqui Vamos tentar Fazer 3 a 0 Rapaziada Pelo amor de Deus Griezmann Nossa Não tem um cara Junto Porra Pelo amor Marco Asensio Passou ali para Griezmann Filipe Luiz Vamos lá Filipe Luiz Mete lá na área Filipe Luiz Cruzou Olha lá Griezmann Caralho O maluco é bravo Gol Caramba Finalmente Finalmente 3 a 0 Aqui contra o Alcorcão Cara Na prorrogação Aos 100 minutos O Griezmann Conseguiu fazer O cruzamento Ali do Filipe Luiz Cara Filipe Luiz Cruzou bem rapaziada Olha Tinha ninguém em cima dele Cruzou O Griezmann livre na área Meteu ali quase que um voleio 3 a 0 Filipe Luiz Cruzou na área Olha o Griezmann de novo Acertou Bolaço Head trick Gol É do Griezmann O francês faz o head trick Na partida de volta Na Copa do Rei da Espanha E o Filipe Luiz Com mais uma assistência O brasileiro Mano Nossa Tinha que sair um peso de mim Cara Levamos 2 a 0 Na partida de ida E graças a Deus Agora O Griezmann meteu 3 gols O cara é matador Mesmo O francês Não perde tempo Não Recebeu o cruzamento Do Filipe Luiz E cabeceou ali Num ângulo Sem chances Para o Castro Defender Fim de primeiro tempo Da prorrogação 4 a 0 Agora esquece Alcorcão Esquece Alcorcão Precisa fazer 2 gols Para conseguir a vaga deles Não tem como não Vamos para o segundo tempo Vamos tentar ampliar Agora que os caras estão indo para o ataque Vamos tentar ampliar Esse placar Peraí Griezmann Levando a bola O Griezmann Na boa Cara Ele acha que é o melhor jogador Da nossa equipe O cara Dá o sangue Em campo 3 gols Do Griezmann Vocês viram que logo A hora que ele fez o primeiro gol Ele já foi lá buscar a bola Falou Rapaziada Para de comemorar Para de brincadeira Vamos aqui Vamos aqui Então a gente estava perdendo Até aquela hora 19 chutes Contra 2 Do Alcorcão E esses 2 Foram muito perigosos E deu resultado 4 caras no ataque 19 chutes Tudo bem que a bola vinha E chutava de fora da área mesmo O Alcorcão Foi eliminado O Getafe Eliminou O Eibar O Espanhol Eliminou O Raio Valecano O Villarreal Eliminou O Oviedo Sociedad Também Eliminou O Llorca O Girona Eliminou Perdeu Para o Real Betis Nos pênaltis Por 6 a 5 O Leganes Goleou O Alaveste E o Real Madrid 9 a 4 No Numancia Meu Deus do céu Real Madrid Que é isso Próximo time Que a gente vai enfrentar Vai ser o time do Getafe Nossa Vocês lembram do goleiro do Getafe Né cara Vocês lembram do goleiro do Getafe Que pegava Pra caramba Rapaziada Que que é isso E o Marco Asensio Está subindo demais Agora o Desarme Subiu para 51 Só que agora Nosso próximo jogo Vai ser pela Liga dos Campeões Contra o Olympiacos Só que agora É só na sexta-feira Já acabou o final de semana Passou rápido demais Lembrando Se você ainda não votou No modo carreira do FIFA No time Aqui embaixo Está o link Está o link das redes sociais Também deixa o like Que é importantíssimo Para o canal Rapaziada Sexta-feira Estamos de volta Com o Atlético de Madrid Mais amanhã Tem Milan Terça-feira Tem FIFA Com The Journey E tem modo carreira Aqui também Tamo junto Meus amigos Falou Com o Atlético de Madrid